O Hernandes chega em baixa? Sim ou não? Sim, sim. O que não significa dizer que não vale a pena. É, mas não é o Hernandes que nós conhecíamos, né? Já não é de um malte. Fala, Mauro. Há uns três anos ele não joga no nível que já jogou. E não é querer agourar ou apenas uma constatação. Muitos dos grandes que caíram pela primeira, em alguns casos pela segunda e até na terceira vez, tinham grandes ídolos históricos em volta, e quase todos eles. Também é manual do rebaixado você ter jogadores. Tem uma referência. Uma, duas, três, quatro, quinze referências. O do Corinthians está aqui do lado. Inclusive, tem o próprio Vampeta. Mas o que não significa dizer que vai cair e tal. Calma, mas assim... O Hernandes, eu ainda acho que não só para o São Paulo hoje, mas pelo nível do futebol brasileiro, ele pode fazer o que não tem feito quase que desde a Copa do Mundo um pouquinho antes dela. Não estava tão bem assim na Itália, embora jogando em equipes muito importantes, equipes vencedoras. Ele foi bem na Lazio só. Na Lazio, e na Juve também não jogar nessa Juve nos últimos anos, não é demerto pela qualidade do time. Mas assim, eu acho que até inclusive pelo caráter, pela história, pelo cara que é, vai agregar muito ao São Paulo. Mas que não se pode colocar em cima dele tudo aquilo que ele fez de brilhante, exatos dez anos, quando ele e o Richarlison fizeram parte de um time de uma eficiência absurda, aquele São Paulo bicampeão que viria a Setri depois, em 2001. O pessoal está perguntando aqui se o Hernandes jogaria no lugar de quem, assim? Vai formar o meio campo de o Silhei Petros e do Gomes, velho. Você tira o Gomes, coloca o Hernandes. Você só quer saber, você pode jogar em várias funções. Se o Cueva estiver aí, você coloca o Cueva ali na esquerda como jogava antes, o Hernandes pelo meio, pela direita, quando chegar o Marcos Guilherme, por exemplo. E o Prato do seu Travante. Fala o time do futebol brasileiro que tem o meio campo dessa qualidade também. Olha aí, Juscelay, Petros, Hernandes e Cuevas. Se esses caras... Cueva, Cueva. É, Cueva, Cueva. O cara nem chegou, hein? Esses quatro caras são bons, hein? Oh, esses quatro caras são bons jogadores, hein? Mas olha, peraí. A gente não vai vender o deles antes do Hernandes Estrela. O Nilson se tomou de nome, Mauro. Tem que jogar. Tem que jogar, é o que eu tô dizendo. Se esses caras jogaram aqui. O Juscelay é o único que a gente pode reclamar. O Petros acabou de chegar e... Ah, mas podemos negociar também, não tem problema. O Juscelay tá jogando bem, vamos negociar. O problema é esse. A bolsa de negócio. O que tem acontecido é... Não, o São Paulo, o problema é esse. Quem tá jogando bem, ele vende. E a maioria que não consegue vender, porque não tá jogando mal, não joga. Então, assim, se quando joga bem, vende. Ele precisava do Hernandes, se fosse olhar taticamente. O São Paulo tem muito mais necessidade. Por exemplo, não tem lateral direito. Bruno e Bovarina não tem. Ele precisaria mais. Agora, veio, vamos pegar e tal. Provavelmente, aí já tem jeito pra vender e tal. O Hernandes, além de ser um jogador que você não pode jogar pela janela, obviamente, tem, é bem visto pela torcida. É, líder. Isso no momento em que a torcida quer engolir a diretoria do São Paulo e também está extremamente descontente com o time em campo. Você traz um cara, faz de conta, guardadas as devidas proporções, é se chegasse de surpresa o Lugano. Agora. Se chegasse o Lugano agora, chegou o nosso guerreiro. Isso. Não é uma coisa consistente. É uma coisa pra abafar a crise. Aí eles pegam o Hernandes. Precisa do Hernandes tecnicamente? Não. Aí eles põem um cara pra dar cara. O São Paulo, ele tem feito bastante isso, trazer ídolos do passado pra tentar amenizar a situação deles que não sabem o que fazem ali. O Lugano é um exemplo que já veio dessa forma, o próprio Rogério como técnico, o Marco Aurélio Cunha voltou como um diretor por alguns meses no ano passado, a contratação do Maicon não era um ídolo do passado, mas era um cara que estava com moral, aí pagaram um absurdo. E o com o Hernandes é o mesmo. Mas eu acho que o Hernandes ainda pode ajudar o São Paulo. O Lugano dificilmente ajudaria o São Paulo. Aí não é uma questão de falar depois que aconteceu. Isso era um meio óbvio, que o Lugano dificilmente ajudaria quando chegou. Ele estava há um ano e pouco sem jogar, ele sempre foi um jogador de força e já não tinha mais a mesma força física. O Hernandes, eu acho que ainda pode ajudar. O que chama atenção é que o Hernandes, se eu não me engano, é o 18º reforço do São Paulo no ano. Não tem como você formar um time contratando 18 jogadores no meio do ano e vendendo mais uns 10 ou 12.